Por que Júnior Santos quer deixar o Botafogo? O atacante de 29 anos pediu para deixar o Botafogo e defender as cores do Cruzeiro. É claro que a proposta do Cruzeiro, ela influencia nisso tudo. Mas qual o motivo para a pedida do atacante de 29 anos para deixar o Botafogo? Por que ele foi ao John Textor e solicitou a transferência para o futebol mineiro? Não é apenas a proposta do Cruzeiro que fez com que o atacante mudasse de ideia em relação à sequência do Botafogo. Hoje existe uma negociação para a renovação contratual do atleta que tem vínculo com o clube até dezembro de 2025 e ele travou essa renovação. Ele não quer discutir esta manutenção, esta prorrogação do contrato com o Botafogo e tem mais de um motivo para que o jogador não queira essa discussão. Não é apenas a proposta do Cruzeiro. Tem coisas que acontecem no entorno do clube que incomodam o Júnior Santos. O que Gabigol quer em relação ao Flamengo? Como o atacante de 27 anos se sentiu, depois de ser chamado pelo técnico Tite para entrar em campo no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil diante do Amazonas e nem sequer ser utilizado? Como o jogador se sente em relação ao que está acontecendo nesse momento no Ninho do Urubu? Pablo Maia, vai deixar o São Paulo? O volante de 22 anos é tratado como um nome que pode ser negociado para o futebol europeu, mas ainda é possível nessa janela de transferências, mesmo depois de um meio campista passar por uma cirurgia na coxa esquerda? E ainda sobre o São Paulo, Luciano Vieto, ele vai defender as cores do São Paulo com a saída, a iminente saída de Ramos Rodrigues, o atacante argentino de 30 anos, que tem passagens pelo Atlético de Madrid, pelo Fulham, pelo Sevilha, pelo Valência, e que hoje defende o Alcadiash da Arábia Saudita. Ele vai defender o São Paulo, lembrando que ele tem contrato com o Clube Saudita, até 30 de junho de 2024. É possível que o atacante chegue ao Morumbis na próxima janela de transferências? Eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima? Voltar a ter um cabelo bonito? E tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Vou chegar perto para vocês verem. Eu fiz o meu aqui, no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado. Você pode perceber aqui, está começando a ser bastante cabelo numa região que nunca nasceu cabelo na minha cabeça. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, se você acha que eu mereço, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. A primeira informação, e muito importante, é referente ao Júnior Santos. O atacante de 29 anos pediu para se transferir ao Cruzeiro. Ele não quer ficar no Botafogo. É desejo do Júnior Santos deixar o Botafogo e defender as cores do Cruzeiro. O jogador gostou da proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros ao Botafogo, que dá 28 milhões de reais na cotação atual, para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta. Ainda assim, o Botafogo recusou. Diz que não vai negociá-lo para o futebol brasileiro. Não existe essa possibilidade. A questão é, o Júnior Santos tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Já disse ao Botafogo que não quer renovar nos moldes atuais, porque a proposta do Cruzeiro é mais interessante, mas tem um segundo ponto. E aí é uma reclamação não só do Júnior Santos. É uma reclamação geral. Jogadores do Botafogo se queixam de direitos de imagem atrasados. Não é que John Textor não os pague. Ele os paga. Mas paga de forma atrasada. Sempre. Mensalmente há atrasos. Atrasos mensais no pagamento dos direitos de imagem. Empresários que têm jogadores no Botafogo se queixam de repasses de comissões. Todos eles incomodados. Com os atrasos constantes da gestão de John Textor. O John Textor, quando questionado, diz que não se importa com o empresário. Diz que não está nem aí. Mas deixa que o mundo é mundo. Os caras estão aqui no futebol brasileiro, aliás, no futebol mundial, para que eles façam as transações e recebam comissões. Então, todos eles reclamando de comissões atrasadas no Botafogo. Um incômodo muito grande de empresários, de atletas. E este é um dos motivos pelo qual o Júnior Santos quer deixar o Botafogo. E entende que no Cruzeiro ele terá os direitos pagos em dia. É algo que vem desde a gestão Ronaldo. Se tem alguma coisa que precisa se elogiar na gestão Ronaldo, é para fazer a obrigação dela. Ela, de fato, fazia essa obrigação. Pagar contas em dia é obrigação. Não é nada além disso. E a gestão Ronaldo fazia isso. E a gestão do Pedrinho também faz isso. Então, o John Textor não tem pago tudo em dia, nem direitos de imagem, nem comissões de empresários. E isso tem incomodado bastante alguns jogadores, dentre eles o Júnior Santos. Bom, e aí o Júnior Santos quer deixar o Botafogo para defender as cores do Cruzeiro. Ele pediu isso. Ele fez essa solicitação à diretoria do Botafogo. O John Textor é quem disse, nesse momento, que não vai liberá-lo para o futebol brasileiro. Sobre Gabigol. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. O atacante de 27 anos, ele entende que não deve permanecer para a próxima temporada. Pelo menos esse é o sentimento de Gabigol. O atacante sabe que, nesse momento, a diretoria do Flamengo não deve contar com ele. E Gabigol ficou muito incomodado com o que aconteceu no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, disputado no último dia 22 de maio. Na ocasião, ele foi chamado pelo técnico Tite. Ele entraria em campo, mas acabou não entrando. E a decisão para que ele não entrasse em campo foi uma decisão da comissão técnica. Gabigol imaginou que pudesse disputar aquela partida. Ficou muito incomodado. Muito incomodado. Entre ele e o staff dele, eles já têm um combinado. Deixar o Flamengo e deixar o Flamengo sem ter que pagar nada. O que Gabigol quer é receber o que ele tem para receber até o fim do contrato e aí buscar um novo clube. Buscando um novo clube, pode ser até fora do Brasil. Lembrando, no Brasil, o Cruzeiro está interessado. O Cruzeiro já demonstrou muito interesse no Gabigol. O Cruzeiro quer a contratação do Gabigol. O ponto é, o jogador, a princípio, gostaria de jogar fora do Brasil ou pensa na possibilidade de voltar para o exterior. Porque entende que ganharia mais até do que vai ganhar no futebol brasileiro. Então, o Gabigol cogita essa possibilidade de ir ao exterior. Entende que tendo os direitos econômicos na mão dele, ele pode fazer um negócio ainda mais vantajoso. E, por isso, existe uma possibilidade muito grande de saída do Gabigol para um clube do exterior ao término do contrato com o Flamengo. O jogador não descarta isso. O staff do jogador entende que esse talvez seja o caminho. Porque, nesse momento, meus amigos, é preciso que vocês, torcedores, entendam. O Gabigol acredita que pode ganhar muito mais dinheiro jogando no exterior. Então, o atleta pretende, sim, essa ida para o exterior. Agora, vamos falar de São Paulo. Pablo Maia, jogador de 22 anos, tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027. Era uma ideia da diretoria do São Paulo negociá-lo nesta janela de transferências. Até porque uma das tentativas do São Paulo é fazer mais de 100 milhões de reais nesta temporada com transferências de atletas. E, dentre essas transferências, o São Paulo imaginava que seria possível negociar o Pablo Maia. O ponto é, com a lesão grave que o jogador sofreu na coxa esquerda, ele sofreu uma lesão muscular grave e precisou, inclusive, passar por uma cirurgia, o Pablo Maia, muito provavelmente, não vai deixar o São Paulo nesta janela de transferências. E aí, o mais provável é que essa transferência fique ou para janeiro do próximo ano ou para julho do próximo ano. O Pablo Maia ainda terá 23 anos na próxima temporada. Ele tem apenas 22 anos. E como tem contrato longo com o São Paulo até dezembro de 2027, o São Paulo está tranquilo em relação à situação do jogador. São mais três anos e meio de contrato do Pablo Maia. Então, o São Paulo poderia negociá-lo no próximo ano com ódios muito semelhantes com o que negociaria nesta temporada. E o São Paulo acredita que deve haver uma evolução ainda do meio-campista de 22 anos. Por isso, a diretoria nem um pouco preocupada em relação ao futuro de Pablo Maia. É possível, sim, que ele seja negociado somente no ano que vem, a partir de janeiro ou em julho. Mas nessa temporada está praticamente descartado, especialmente pela grave lesão muscular que sofreu o Pablo Maia. Ele só deve ficar à disposição da comissão técnica do Luiz Subeldia. Novamente, entre agosto e outubro, e aí, a situação do jogador está um pouco complicada. Então, a janela de transferências da Europa normalmente se encerra no início de setembro. e aí, como ele deve ficar ali, talvez entre final de agosto, meados de setembro, início de outubro, ele não vai ter mais uma oportunidade de jogar depois, antes do encerramento da janela de transferências. Para finalizar, Luciano Vieto. Eu acho que esse é o desejo de todo torcedor são paulino. Com a iminente saída do meio atacante Rames Rodrigues, que não vai ser utilizado pelo técnico Luiz Subeldia, ele não fica. O Rames Rodrigues não ficará no São Paulo. O São Paulo não quer, o Rames não quer, basta apenas chegar a uma proposta que, de fato, agrade o jogador para que ele deixe o tricolor paulista. Com a iminente saída do Rames Rodrigues, o Luciano Vieto passou a ser uma possibilidade no tricolor paulista. O jogador de 30 anos, que tem realmente uma passagem vitoriosa pelo futebol europeu, ele jogou pelo Vídea Real, pelo Atlético de Madrid, pelo Sevilha, pelo Valência, pelo Fulham da Inglaterra, pelo Sporting de Portugal, passou pelo Al-Ilau da Arábia Saudita, depois foi jogar no Al-Shabaab, jogou também, agora joga no Al-Qdaish. Então, o jogador, o Luciano Vieto, ele pode chegar ao São Paulo. A diretoria São Paulina fez uma consulta sobre a situação do atacante argentino. Não existe uma proposta. O São Paulo nem sequer discutiu uma proposta com o jogador. Não discutiu números, não discutiu alternativas, não discutiu tempo de contrato, nada disso. Mas, o São Paulo tem interesse, sim, na contratação do Luciano Vieto. E é possível que, caso o Rames de fato saia, o Rames tem contrato com o São Paulo até julho de 2025, e um salário muito alto, um custo mensal fixo de um milhão e meio de reais, se inclui imposto, salário, direito de imagem, luvas, o São Paulo entende que o Luciano Vieto poderia ser um nome a substituí-lo. Existem algumas alas dentro do São Paulo que são contrárias à contratação dele, outras que são favoráveis. E aí, alguns integrantes da diretoria entendem que seria melhor contratar um jogador mais jovem e que tivesse mais saudável, digamos assim. Luciano Vieto teve muitas lesões durante a carreira dele. Ele também nunca conseguiu se firmar 100% no futebol europeu. Então, algumas pessoas entendem que o ideal talvez fosse a contratação de um atacante ou de um jogador mais saudável, que não é o caso do Luciano Vieto. E algumas pessoas defendem que ele seria um nome internacional novamente chegando ao São Paulo. Bom, a bem da verdade é que, nesse momento, Luciano Vieto não é unanimidade, mas algumas pessoas do São Paulo gostam do jogador e não à toa ele já foi consultado pelo clube. Existe a possibilidade sim de chegada do Luciano Vieto. Bom, tá falado meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.